Agora eu ouço a Amanda. Bom dia, Amanda. Cestou aí na Sorema ou não cestou na Sorema, afinal de contas? Bom dia, pessoal. Cestou e a gente volta quantas vezes forem precisas para a gente poder falar para vocês que cestou na Sorema. Hoje é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas o que a gente vai começar falando para você é do presente incrível que você pode dar para a sua mamãe. Amanhã o show do Moacir Franco aqui em Matão, aqui na Sorema. Ainda tem mesa, mas tem poucas. Então você fica prestando bem atenção aqui no que a Cláudia, minha amiga, vai falar para a gente. Cláudia, bom dia. Amanhã, então, apresentar sua mamãe. Bom dia, Amanda. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com vocês? Bom, eu tenho uma surpresa, Fábio. Eu quero que você faça uma participação com a gente, sorteando quatro ingressos. Quer dizer, dois, para dois casais, tá bom? Que a gente vai ter um lugarzinho aqui especial para a Hora 1 aqui, com quatro pessoas aqui de vocês, tá bom? Eu quero que você faça sorteio no ar, é isso que é? Então, peraí, grande dia e tudo mais. Muito bom. Então, peraí. Então, hoje, para quem está assistindo aqui, de Hora 1 e quem assistiu o jornal Hora 1, logo mais às 6h30, vai concorrer a um ingresso. Você, mais um e dois ingressos para quatro pessoas, dois casais, aí você pode pegar a sua mãezinha. Dois pares. Dois pares de ingressos. Dois pares. Tava difícil. Tava difícil. Veio casal, veio par, né? Eu não sei. Tudo bem, mas vocês entenderam. É para você, Carta. Você pega a sua mãe e vem aqui e vai ter um lugar especial para quem ganhar o sorteio do Ar 1. Com certeza. Para ver Moacir Franco. Para ver Moacir Franco na faixa, gente. Um show do Moacir Franco em São Paulo custa no mínimo 200 reais. Você vai poder vir de graça ou então pagar 60 reais se não for sócio. E se for sócio, o cara, 30 reais. É muito pouco para ver um ícone da televisão. Um cara, um showman, né? Porque ele é, além de ser comediante, ele canta, ele compõe músicas, né? Então, assim, é um cara sensacional. Não dá para perder. Ainda tem mesa e como é que faz para comprar? Olha, pouquíssimas mesas. Eu estou até achando que vou ter que colocar mais mesas no salão, né? Mas eu tenho ainda uma ou duas mesas, assim, para poder vender, tá? As mesas são de 8 a 12 pessoas. Então, meu, vem com a galera aí, né? Vai ser bem legal. Apesar que, assim, a gente não pode falar galera, né? Porque é um baile para pessoas um pouco mais devidas, exatamente, né? Mas, então, a turma, né, gente? A família. Enfim, quem vocês quiserem para a gente comemorar o Dia das Mães aqui com todo mundo. Eu acho que vai ser bem legal. Gente, eu vou estar aqui, né? Vem aqui comemorar comigo. Eu sou mãe. Vem comemorar. Então, vai ser amanhã, sábado. Que horas? É, a partir das 10 horas. E, assim, a gente tem o show do Márcio Franco, mas a gente tem um baile maravilhoso. Vai ser com a Banda.com, que também está vindo de São Paulo. Uma banda bem legal. Já veio algumas vezes aqui. O pessoal gosta bastante. Então, não é só um show. Tem o show e o baile, né? Então, eu acho que é um presente bem legal. Você vai se divertir. A sua mãe. Cara, a sua avó vai se divertir. Vem trazer eles aqui. Vem trazer famílias. Porque uma joia, uma blusa, uma roupa, qualquer coisa assim, todo mundo pode dar. Agora, um momento de lazer com a sua mãe, só você pode dar pra ela, né? Então, é esse o intuito. Pois é, e a vida, não sei se todo mundo comporta comigo, né? Tem um momento, né? E a felicidade é feita de vários momentos felizes, né? Essa que é a tal da felicidade. Então, vem ter um momento de felicidade aqui com a gente. Um momento feliz. Vem cá. E hoje, se você quer ter um momento feliz também, não vai ter música ao vivo aqui na Concha Acústica, aqui no bar da Sorema, mas o bar funciona normalmente, né? Claro. Sextou, gente. Sexta-feira, Sorema. A partir das oito horas, né? Bom, aliás, a partir das oito horas a banda toca, mas hoje não vai ter a banda, tá? Mas, gente, sai do trabalho. Vem fazer um happy hour aqui. Nós estamos esperando todos vocês. É bem gostoso. A gente tem vários petiscos diferentes, né? Tem petiscos, tem bebiscos diferentes. Tem bebiscos também, uma delícia. Vem, gente. Estamos esperando todos vocês aqui também. O show continua, né? Sexta-feira, continua. Tem que cestar de qualquer jeito aqui na Sorema. Quem não é sócio também pode cestar. Exatamente. Quem não é sócio deve cestar também. Aproveita. Que não é sempre que tem coisas pra não sócios também, né? Então, gente, aproveita. Vem aqui na sexta-feira. Olha a noite maravilhosa que vai ter, né? Então, vem cá. Vem cestar com a gente. Até porque o Bar da Sorema é incrível. Tem muitos petiscos e bebiscos, como a gente já falou, diferentes. Você pode vir aproveitar. É um espaço super seguro com a qualidade da Sorema que a gente já conhece. E fique ligado que o sorteio dos dois pares de ingresso pro show do Márcio Franco é amanhã, dia 11, sábado. Vai acontecer no Jornal Hora 1, logo mais às 18h30. Então, você fica bem atento, tá bom? É, mas já pode se inscrever agora. Já pode mandar no WhatsApp 992-37-0088. 992-37-0088. Você manda, escreve lá. Eu quero. Não precisa escrever mais nada que isso. Só escreve. Eu quero. E aí nós vamos pegar todos os inscritos agora no Bom Dia e os inscritos no Jornal. E a gente sorteia. Então, serão dois sorteados e cada um leva um par de ingressos. Feito. Muito bom. Gostei da novidade. Muito bom. Agora sim. Agora tudo bem. Não reclamo mais nada agora também. Então, tá tudo certo. A não ser o fato de não contar pra mim... O que a gente é bonzinho. O fato de não contar pra mim do rock em Sorema 8. Eu sei que tem alguma coisa a ver com rainha em inglês, mas ninguém me conta nada. Enfim, mas tudo bem. Em breve a gente fala do rock em Sorema 8. Agora nós vamos falar do Márcio Franco com a banda extraordinária chamada Ponto Com, que vai estar aí fazendo um show a partir das 10 horas da noite. Certo? Certo. Exatamente isso. A gente espera todo mundo aqui. Viu, Fábio? Inclusive você. Tá bom? Porque a mesinha do Arão vai estar reservada. Tá chique. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado, Amanda. Obrigado, Cláudia. Sorema é tudo de bom. E...